Música 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 A moça, olha! É! Hã? Hã? Uma parede de neve! Nossa! Que tonitante de neve, hein? Tem mais do que o Fuximo Não? É... O caminho tinha uma placa de 13 graus, mas bem baixa. Ficou um pouquinho claro! A gente já estava na primavera, é amor? Como assim? Nossa, que parede! Que parede, mano! Que isso! Parou de chover aqui! Mais ou menos! Olha só! Olha! Isso é valente! Será que dá para ver? Nossa, não dá para ver a rua! Que bom que tem carro! Na frente! Cuidado! Uau! O senhor já estava brincando com a neve, você viu? É! Ah! Está errada! É! É! Ah! Ah! A gente já não viu! Acho que não dá, né? Não dá, né? Acho que ele está falando... não! Para não ir, né? Se dá para ver ou não! É! Ah! Ele foi! Não, não! Não tem que ver! Ah! Não tem que ver! Ah! Coração! Estamos comendo! Como não é? Como é? Você está vendo? A gente é só que é esse dia, mas o dia do que você gostou, o dia... E como se vai ficar com uma forma, quando vai ficar com a chuva, não sei se vai ficar com a chuva. Será que a chuva é menor? A chuva é o tempo que vem com a chuva, então é que vai ficar com a chuva. Entendi. Então, vamos fazer? Vamos fazer. Vamos fazer o carro. Entendi. Sim, obrigado. meu Deus Poxa vida Todo mundo está Boa Sim A situação de hoje não está boa Parece que é frio Está frio Isso No maravilloso Nossa, nossa, nossa São jforest! Está frio! O frio tá vendo? Tava um pouquinho Esse é o parede ou a nuvem ou o que? Vai devagar, devagar Posso parar? Não, não Descemos a montanha Aqui tá nublado Mas não tá chovendo Lá tá chovendo né A montanha, a temperatura de montanha muda bastante A gente viu uma placa falando que tem cavalo aqui E tá indo pra ver De longe Cadê? Cavalinho, cavalinho Ponte? Ponte né Oh, cachoeira Nossa Lindo não? É Olha as pedras Que bonita Aqui também, olha A água tá muito linda Uhum Onde será? O que é? O que é aquilo? Eu não sei Não sei Não sei antes não Tem carro atrás Nossa Casa bonitinha aqui É, olha Mas cadê os cavalos Mas cadê os cavalos? Não tem cavalo não Já subiu? Ah A gente tá entrando numa vila Bem pequenininha Meio abandonada Meio abandonada Ali ó Não tem Não tem né Tem a placa do cavalo Será que ele tá dormindo? Tá frio hein? É É É Não tem Ah, tá aí Ah, ela no fundo Subundinha Nossa, tem muito cocô Cocô de cavalo Ah, que pena que não deu pra ver Ah, ali, ali ó Pena Ah, é Ai, ali ó Ais, tá lá Tem慢慢, um Ah 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 Não é? Ah Ah Pequenininho Pequenininho, pequenininho Bebezinho Chique, né? Esse preto Cawaii Oi Seafood noodles Ah, você já colocou a dos perto Bom, né? Vamos ficar quentinho com isso Ramen, gostoso No frio Não, né? É a primeira vez que a gente tá comendo É Geralmente a gente evita essas coisas, né? Uhum Porque não é bom, né? Mas não Mas de vez em quando, né? De vez em quando, sempre bem De vez em quando, né? Não tem problema De vez em quando, gente Nossa, parece muito gostoso, hein? Que frio hoje, né? Tá quente, cuidado Ah Aqui? Esquenta Esquenta, né? Uhum A gente ia fazer misoshiro, né? Mas acabou o nosso misoshiro Acabou Tem que comprar, né? Aquele misoshiro tá bom, né? Que não é bom, né? Prático Tem pacote, tem pacote dividido Uhum Por porção Uhum Vai amassar lá Tomate? É, dá uma amassadinha 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 Ano Aquela dancinha que você fez na escola Parece que é famosa no Brasil Ah, é? Todo mundo tá fazendo stories Dançando Daquele lá Desenrola Pats Pats Donjinha É Eu nunca tinha ouvido Eu nunca tinha ouvido Eu nunca tinha ouvido Não tô acompanhando As modas do Brasil É Porquinho Porquinho Que colorido hoje, né? Uhum Tá gostoso? Uhum Coloquei um pouquinho de gengibre Por isso O que é mais bom? Uhum 300 ienes 300 ienes É E você pode ficar aqui até as 5 Porque fica escuro Nossa Olha que alto Né? Por isso Um O que é isso? Ah, eu não aguento mais 550 degraus E falta 450 Mentira, tudo isso Olha Essa é a metade Nossa Nossa É mesmo É mesmo Achei que você falava Música Super Você está lá Força Força Essa é a musculação De bundinha Se você subir Tomando esses dias Tá sentindo a bundinha Os músculos Squat Porque não Porque a gente não Traz água Verdade? Boa pergunta Sempre esquece Olha lá Que? Olha pra ver aqui É A gente está indo lá Ai que linda Vamos Vamos Que linda Que incrível Nossa Essa via Paisagem A gente está indo Que quente Nossa Que quente Lá Que quente Igual Aquela Que quente Que quente Olha lá, isso é incrível, né? Incrível essa paisagem Ah, tô pra ver O carro Bebe azul, cadê eu? Ali, lá Cadê? Cadê? Ah, ok, 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 ok Ah, ok, ok, ok Gente, aquele carro bebe azul Nossa Que lindo, né? É muito lindo, né? Ua, magnífico Magnífico amor Tá escrito não pode escrever Marcela Não pode escrever Não pode escrever Não pode escrever Não pode Agora cansei muito Agora cansei muito Cancei, mas a vista valeu a pena Vista boa, né? Muito linda Magnífico 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 O meu, aí dá ambiente Ah, então Eu gosto dos dois Ah, sim Mas que bom que gostou, né? Eu também gostei Oi Oi Eu Diria só um pouquinho, né? É a força Pensa Mano Stretch Alongamento Tá toda dolorida A gente subiu até lá Quantos degraus? Mil Mais ou menos Nossa E a perna tá firmendo Oi Minha perna tá firmendo Bebe água Já bebi, quero Quero Ah, minha perna também Minha batata de perna Uh Minha batata de perna Minha batata de perna Um Pensinho Um Acho que Um 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 quase prontos bota um pouquinho será que dá pra dormir hoje à noite? agora o mês acho que só agora a hora que as pessoas estão voltando para o trabalho e lá tem onsen mas somente as pernas somente para as pernas a gente comprou tomate bem grande ontem cozinhando como sempre está frio, hein? tinha um sapo tinha um sapo esse é um sapo, né? foi embora foi embora? aqui está gostoso, né? muito legal muito bonito hum, hum Obrigado.